Olha a geladeira, gente, como é que tá suja, ó, vitamina, derramada, aí, não tem tempo de limpar, ó Toda desmontada, ó Vamos ver como é que vai ficar Aqui como é que ficou agora a geladeira, gente, ó a diferença O antes e o depois, olha aí, limpinha, né Essa geladeira aqui, ó, a gente ganhou de segunda mão, ó Já consertamos ela umas duas vezes, tem até um vídeo aí, quando ela pifou, né Mas olha aí, ficou limpinha, ó Agora eu vou colocar as coisas no lugar e vou ter que lavar o chão Porque eu molhei tudo, ó Tela fora, banheiro, hoje é só faxina Fiquem com Deus, até o próximo vídeo